Olá, sejam todos bem-vindos a mais um conteúdo aqui no meu canal Reque para Todos com Adriana Macedo. E eu quero agradecer a você que tem me seguido aqui nesse canal, que tem curtido aí as minhas postagens, vídeos. E eu convido você também a compartilhar com seus amigos, com seus conhecidos esses conteúdos. Porque as práticas integrativas, apesar de elas já estarem há um bom tempo sendo oferecidas no Sistema Único de Saúde, mas ainda é algo que muita gente desconhece. E esse canal aqui é justamente para propagar esses tratamentos, né? Eu sempre falo, não é que eu faço apologia às práticas integrativas, às PICs, não. Mas é no sentido mesmo de divulgar essas terapias como tratamento complementar a medicina convencional. Então, de forma nenhuma, as PICs, elas vêm concorrer com o tratamento convencional, elas vêm trabalhar em conjunto. O médico tem aí o seu papel, o fisioterapeuta, o psicólogo, o enfermeiro, todo mundo tem o seu papel dentro da assistência. E as PICs, elas complementam essa assistência. Eu trabalho dentro do hospital, então o médico vai e prescreve ali um tratamento com antibiótico, com antiplomatório, enfim, né? Nos horários, nós, da enfermagem, fazemos a administração desses medicamentos dentro dos horários para que o organismo daquele paciente entre novamente em equilíbrio, né? E combata aquela inflamação, aquela infecção. Tá tudo certo. Agora, se em paralelo, esse paciente também passar por uma prática integrativa, uma meditação, uma sessão de reiki, mauriculo, com certeza vai potencializar aí esse tratamento. Então, ele vai ter mais capacidade, assim, física, orgânica, para reagir a esse processo. Porque as práticas integrativas, elas estimulam os mecanismos naturais do corpo, né? Melhorando aí a imunidade, melhorando o equilíbrio interno. Então, vocês vão sempre ouvir, né? Eu vou sempre focar nessa tecla. É complemento, né? É o tratamento complementar. Mas uma coisa você, ah, de repente você pode estar passando por um processo de depressão, um processo de ansiedade, um processo por alguma questão. Então, você já está fazendo aí uso de um tratamento, de algum medicamento. E atrelado, você agrega aí um reiki, agrega uma auriculoterapia, uma yoga, uma meditação. Então, isso vai te trazer mais equilíbrio. E, consequentemente, você vai recuperar mais rápido, né? Aí a sua saúde. Então, o intuito das piques é esse. Pena que muita gente ainda, né? Ainda classificam as piques como pseudociência, como tratamentos que não têm comprovação científica. Mas sempre vai ter o lado do contra, né, gente? Mas está tudo certo. Eu falo daquilo que eu vivencio, depois que eu conheci essas práticas integrativas. Principalmente o reiki, né? Porque eu sou reikiana e faço reiki todos os dias. Já são cinco anos, praticamente, aí com essa prática. E eu só posso dizer que a minha vida mudou muito. Melhorou muito em termos de equilíbrio mental, emocional, em termos de saúde, em termos de vitalidade, em termos de disposição. Hoje eu não sei nem o que é o resfriado. Então, o que eu vou dizer? Que uma prática dessa não funciona? Funciona! Uma prática dessa não me dá paz? Dá paz, dá harmonia. É um estado, assim, de plenitude mesmo, de completude. E isso vai levando o ser humano cada vez mais ao seu autoconhecimento, né? Porque quando você está ali e se auto-aplicando o reiki, você está tendo conexão com você, você está no estado de presença. Isso reduz a ansiedade, reduz a insônia, né? Quantas pessoas que eu já ouvi o relato. Ai, Dri, depois que eu fiz o reiki, nossa, agora eu estou dormindo melhor, me sinto bem. Era muito comum quando a gente realizava o ambulatório no hospital. E no dia seguinte, as pessoas falavam, nossa, como eu dormi bem. Ai, como eu estou relaxada, porque o reiki proporciona isso, gente. Então é isso, eu queria compartilhar aí um pouquinho mais, né? Do benefício, da importância dessas práticas integrativas dentro do Sistema Único de Saúde. E eu conto com você, né? Com a sua ajuda aí pra gente divulgar ainda mais esse conhecimento, compartilhar com as pessoas. Possa ser que tenha muita gente nesse momento agora ali desanimado, triste, sem saber que rumo seguir. E um vídeo desse, uma palavra dessa pode ajudar a pessoa a ter aí um direcionamento e até mesmo mudar a sua vida. Assim como eu mudei a minha. Estava passando por um momento bem delicado ali durante a minha... no seminário. Ouvi os princípios, né? As palavras dos princípios do reiki, me cantei com os princípios do reiki. A partir dali também uma decisão na minha vida de ser uma reikiana. E hoje eu estou aqui, ensinando o reiki pra vocês. Beijos de luz, namastê e até o próximo vídeo.